Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Emei e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com eles, entendeu? Eu também. E hoje a gente vai gravar um esconde-esconde ou um pique-esconde pra vocês. A gente já sorteou aqui as cores e cada um tá com uma cor. Olha só, o Vini está com a cor marrom. Marronzinho. A Marina, que está aqui de azul escuro. E o Brené, amor. É, ele tá de verde, galera. Ele tá aqui no chão. É porque eu tô brincando com o meu floco de neve. Ah, entendi. Eu sou o Hulk, eu sou o Hulk. Tá tipo isso. E eu tô aqui de roxo, galera, porque eu vou contar, entendeu? Antes da gente começar, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que esse vídeo vai ser muito legal. Mas vamos fazer assim, então? Vamos todo mundo ir pra sala, aquela sala lá dentro, porque eu vou contar lá. E aí vocês podem sair e esconderem no lugar que vocês quiserem, tá bom? Não deixou. Galera, todo mundo já tá ali gravando com os celulares. E eu vou ter que ficar aqui contando, né? Inclusive, eu preciso fechar o meu olhinho pra contar. E o pessoal já foi esconder. Eu tô muito ansiosa, gente, pra saber onde que eles foram esconder. E eu vou encontrar todo mundo. Não adianta eles correrem de mim, porque eu vou encontrar. Gente, 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 seguinte. Eu vou ficar no verde, tá, Marina? Eu vou ficar no azul escuro. Onde você vai achar azul? Na porta. É verdade, tem um monte de coisa azul. Eu tenho muitas opções. Tenho muito mato pra ficar escondida, entendeu? Então eu acho que ela não vai me achar. Eu já sei onde eu vou esconder, galera. Como eu sou marrom, eu pensei em móveis. Porque tem muito móvel marrom, sabe? Mas eu acho que talvez o melhor lugar seja em cima de uma árvore. Porque o tronco é marrom. 10, 11, 12, 13, 14. Onde você vai ficar? Eu vou numa árvore. Você pode ficar num tronco de árvore? É, eu vou ficar na árvore. É, é o único jeito. É, é. Eu tenho pouca opção, né? Você pode ficar em qualquer lugar. Eu tô com pouca opção aqui, né? O seu é o mais difícil. É. O que menos tem é verde aqui. Ô, meu Deus, que pena, hein? Ali eu já vi que tem a quadra que é... Que cor? Azul escuro. Então eu já vou direto pra lá. 25, 26, 27. Ô, eu acho que eu vou subir nessa árvore aqui, ó. O que você acha? Uai, é uma boa. Eu acho que eu vou subir nela, então. Vai, sabe aí, deixa eu ver. Tá. Segura aqui, por favor. Vai lá, Vini. Olha ele subindo, galera. Tá subindo a árvore. Escalando. Olha, já não tá dando pra te ver direito? Porque é bom que sua calça, ela também é meio marrom. Ela é um tom de marrom. Então, tipo assim, dá pra ficar escondido de boaça aí. Ninguém vai te ver. Perfeito, já achei meu lugar. Eu vou achar o meu. Eu acho que eu vou esconder ele atrás. Olha só como é que tem muita coisa verde. Tem essas moitas, ó. Eu acho que eu posso me esconder nelas. 5,76, 77, 78, 79. Aqui, ó. Tem uma bomba aqui. Azul, ó. Então, escondido no azul. Tá valendo. 99,100. Galera, acabei de contar aqui, entendeu? Eu acho que eu já vou. Será que eles já esconderam, gente? Eu espero que sim, né? Vamos lá. Lá doeu! Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Deixa eu tentar encontrar. Ver se eu vejo ela por aqui, ó. Eu acho que a Natália já tá vindo. Eu acho que ela tá vindo, galera. Meu Deus, galera. Será que todo mundo já escondeu? Tá o Tiago. Tá aqui, né? Você acha que eles ouviram eu falando? Lá vou eu. Ouviram? Eu vou começar a procurar lá pra trás, sabe por quê? Eu tenho certeza que eles vão achar que eu vou começar por aqui. Mas não, porque eu sou esperta. Tô sendo esperta, não tô? Sendo demais. Então, galera. Vou começar a procurar lá pro fundo. Lembrando que eles podem mudar também de lugar. Olha só, galera. As cores que a gente tem é verde, marrom e azul. Então, eles só podem esconder nessas três cores. Então, eu vou ficar procurando nessas três cores. Vamos lá. É, verde pode estar por aqui. E o marrom também, né, galera? Mas eu acho que... Gente, será onde que eles esconderam? Ai, que você tá me entregando, minha posição. Meu Deus do céu. Isso, esconde comigo. Esconde, papai, vem. Isso. Boa, meu amor. Esconde com o papai. O pai que veio ficar comigo. Vou dar uma vez. Ficadinha aqui, ó. Ó. Ó o vinho ali. Eu tenho só que arrumar um jeito de sempre ter ela em vista. Porque dependendo aqui, eu troco o movimento. Ih, gente. O verde. Verde! Aqui, eu acho que eu tô num lugar muito privilegiado. Não tem como ela me achar aqui. Eu tô no verde. Olha aqui. Isso é tudo verde. A casa tá só lá no fundo. Não tem como ela me achar. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse jogo. Gente, eles esconderam muito bem. Olha só. Não tem ninguém aqui. Eles estão muito escondidos. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou descer ali pela trilhinha que tem. Porque, assim, o verde, eu acho que vai ser o mais difícil de eu encontrar. Juro pra vocês que eu acho que vai ser o mais difícil. Porque ele é verde, né, gente? E aqui tem muito verde. Eu acho que eu vou tentar seguir ela, galera. Vou seguir até ali. Ah, beleza. Parei, parei, parei. Vou andar mais devagar. Beleza. Acho que eu vou conseguir ver ela por aqui. Ela tá descendo pelo caminho. Olha o vinho ali. Oi, vinho. Ela tá descendo, ela tá descendo. Galera, é sério. Eu não tô encontrando eles. Meu Deus, uma folha caiu. Achei que é. Achei que o marrom tinha entrado aí, né, galera? Aqui embaixo não tem ninguém. Eu vou subir pra ver se eu encontro alguém, entendeu? Ah, ela tá vindo, galera. Ela tá vindo. Ela tá aqui. Ai, ela tá aqui. Ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Eles desapareceram. Caraca, gente. É sério. Eu simplesmente não sei onde que eles estão. Ouvi um barulho. Ouvi um barulho, gente. Eu ouvi um barulho. Ela passou muito perto de mim. Já sei. Um lugar que eu não fui. Galera, eu não fui. Aqui, por aqui, eu não fui. Quase ela me riu, galera. Quase. Faltou muito pouco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu já tô bastante cansada, inclusive. Gente, achei o verde. Ai, meu Deus. Ela me viu. Ela me viu. Não, 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 não. Ah, verde. Peguei. Ah, não. Mas não era pra você me achar. Mas você escondeu mal. Não é mentira. Na verdade, você escondeu muito bem. Por que você veio por trás? E por que você não saiu quando você me viu? Ah, porque senão você ia escutar eu pisando nas folhas secas. Galera, então o primeiro que eu encontrei foi o verde. Os meninos esconderam muito bem. Ah, eu vou sair daqui também. Vou ficar lá dentro. Ah, tá bom. É, galera. Agora falta o azul escuro e o marrom. Talvez ter mudado de lugar tenha sido uma boa estratégia, entendeu? Porque ela já passou por aqui pela quadra e não me viu porque eu não tava aqui. Então ela não olhou aqui direito depois. Então eu acho que eu tô bem. Eu pensei em mudar de lugar só que se eu descer daqui eu vou chamar muita atenção. Eu vou fazer, tipo, muito barulho se eu descer daqui, sabe? Então eu prefiro ficar aqui quietinho. Porque a azul tá mais fácil de achar ela do que me achar. Olha lá. A Marina. Galera, eu já tô muito cansada e o azul não esconder dentro da piscina. Olha só. Dentro da piscina eu acho que ele não tá, né? Dá pra ver aqui que ela não tá dentro da piscina. A quadra, galera. Ela só pode estar na quadra. Galera, vamos lá. Ahá! Te achei! Eu te procurei em todos os lugares. Ah, você tava escondida. Azul. Ah, entendi. Você escondeu. Eu passei aqui e não te vi. Você tava aqui? Tava em outra coisa azul. Sabia. E eu achei que você tava atrás da porta porque eu passei aqui e não te vi. Eu falei, ela só pode estar lá. E eu já peguei você e o verde, entendeu? Só falta o Vini. Só falta o marrom. Galera, eu acho que o único lugar que ele pode estar é em cima das árvores, entendeu? Então, eles estão achando que eles vão me enganar, mas eles não vão. Eu já vou começar a procurar. Olha só, galera. Essa árvore aqui fez um barulho. Mas ele não tá aqui, gente. É. Realmente. Aqui, gente. Nessa aqui, ele não tá, galera. E tem a terra que é marrom. Mas eu acho que ele não ia se enterrar, né, galera? Agora vai melhor, porque ela tá vindo por justamente o lugar que eu te falei. Que eu falei. Ela tá vindo por trás, ó. Gente, tem que estar aqui. Em algum lugar ele tem que estar. Galera, ele não tá aqui, galera. Eu preciso encontrar ele. Será que ele tá nessa, do outro lado? Porque essa é muito grande. Meu Deus. Vini! Aparece! Eu sei que você tá aqui! Achei! Achei! Eu fiquei procurando um tempão. É, eu falei que eu escondi no melhor lugar. Ela não me viu. Ô, você foi o último. Você venceu. Você ganhou. Caraca, Vini. Pode descer. Você quer que eu te ajude a descer? Calma. Segura aqui. É melhor, né? Meu Deus! Ganhei? Ganhou, Vini. Ah, ganhei. Eu sabia que eu ia ganhar, porque, olha... É marrom. Eu sou magro, igual um tronco de árvore, vestido da mesma cor dela. Eu não ia ter como me achar. Ô, mas você ganhou, assim, fácil, porque o Brenner escondeu ali, que era verde, e a Marina escondeu na quadra. A Marina deitava. Eu vi o Brenner ali, só que eu acho que o Brenner ainda mudou de lugar. Eu falei, não, ela não vai achar o Brenner, ela vai passar aqui. E você passou aqui. Eu passei, mas eu não te vi. Galera, sabe quem ganhou? O Vini. O tronco de árvore. Ganhou de vocês dois. Não, é o Vini. Não, falar um negócio. O Vini tava muito bem escondido. Ele tava... Aqui, eu passei três vezes, três. Não, eu esqueci onde o Vini tava. De lado, eu não apareço. No meio das árvores, tudo escuro da minha cor, não ia me achar nunca. A Nathália tava procurando embaixo, na superfície. Sim. Não ia achar em cima, entendeu? E aqui, eu pensei que ele tinha se enterrado, sei lá. Aí eu falei depois, no final. O último lugar que falta é árvore. Aí eu procurei na árvore e encontrei. Se enterrado, seria uma boa ideia, né? Porque terra é marrom, na verdade. E eu nunca ia te achar, porque eu não ia te desenterrar. É, dá sentido. É, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O Vini se escondeu muito bem. Inclusive, Vini, parabéns. Não tem prêmio de dinheiro? Esse não tem mil reais? Esse não, que ninguém prometeu. Mas tem like. Se a galera deixar like, já tá bom. E, ó, galera, não se enterrem, tá? É, verdade, galera. Não dá certo. É brincadeira. É. Inclusive, galera, vocês podem dar de presente pro Vini e se inscrever no canal dele. Ai, ai, eu gostei, eu gostei. É o melhor presente. É o presente. Inclusive, é melhor que em dinheiro. Vai lá se inscrever no canal do Vini, que ele merece. Ele ganhou. Os vídeos dele são incríveis, galera. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau. Tchau.